Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou responder um e-mail que vocês me enviaram. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! O e-mail é marilyngeni1.com.br, eu sempre deixo também aqui na descrição, tá, do vídeo. Olá, tudo bem? Marilyn, preciso de um help seu. É o seguinte, minha namorada é garota de programa, já a conheci sabendo disso, porém ultimamente estou sentindo muitos ciúmes dela. Sei que é a profissão dela, mas só a ideia de outros homens tocando nela está me deixando louco. O que você acha que eu devo fazer? Bem complicado isso, porque você já conheceu ela e já sabia o que ela fazia, né? Eu acho que você deve expor isso a ela, para vocês pensarem em possibilidades, sabe? Uma pessoa que é garota de programa, ela pode fazer outras coisas também, né? Pode ter outra profissão, obviamente tem que ver se ela está disposta a isso, né? Muitas vezes, esse mundo de garota de programa, as meninas ganham muito do que sendo, às vezes, uma recepcionista, trabalhando como secretária e muitas não querem abrir mão aí desse luxo, dessas possibilidades todas. Mas eu acho que você deve sim expor a ela o que você está sentindo, porque não adianta a gente reter os sentimentos, reter esses pensamentos, porque uma hora explode e pode ser pior. Eu acho que o que você está sentindo é algo legítimo também, né? Se eu namorasse com uma pessoa que tivesse relações com outra pessoa, isso também me incomodaria, mas em um primeiro momento eu nem me relacionaria com esse tipo de pessoa. Não por preconceito, gente, não tenho nenhum preconceito, mas é porque o estilo não combinaria mesmo, né? Você já iniciou o relacionamento dela sabendo o que ela fazia, portanto ela não te enganou. Então eu acho que agora você tem que ser honesto e falar, olha, eu sei da sua profissão, estou com você desde o início, mas agora isso começou a me incomodar, para vocês chegarem aí num denominador comum, sabendo que pode ser que ela continue. E aí, o que você vai fazer se ela decidir continuar? São coisas que você tem que pensar também, né? Antes até mesmo de conversar com ela, se você está pronto para um término, né? Porque das duas, uma, ou ela vai largar a profissão dela e vai procurar outra coisa para fazer, algo totalmente possível, né, de acontecer, ou ela vai falar, não, quero continuar. E aí, desse jeito que você está, né, me pareceu um pouco transtornado, né, de estar com esse pensamento, enfim, não daria para continuar desse jeito, certo? Pensando na sua saúde mental, né, porque é complicado realmente, né? Às vezes você está com esse pensamento fixo, a sua situação é bem difícil, eu sei. Eu entendo, né, imagino o que você está passando. Mas o diálogo, gente, sempre tem que ser muito aberto daquilo que a gente está sentindo, vivendo. A gente tem que ter ao nosso lado uma pessoa que a gente não sinta medo, nem vergonha, nem pudores de conversar sobre qualquer coisa. A gente tem que estar aberto para isso. Porque se a gente não pode contar para o nosso parceiro o que está rolando aqui dentro, para quem que a gente vai contar? Então, eu acho que você não tem que ficar com esse preso dentro de você, conversa mesmo, joga real, sabendo que se acontecer dela decidir continuar, cara, existem 7 bilhões de pessoas no mundo, sabe? Uma hora você vai encontrar uma pessoa que dá match, que se encaixa melhor. E antes de entrar também, é importante a gente conversar com a pessoa, entender a profissão, se combina, os princípios e valores, né? Se combina com os nossos também. Porque depois, gente, porque às vezes a gente está ali no momento da paixão, só que a gente tem que entender que a paixão, ela tem um prazo de validade. Em média, segundo o cientista, dura 2 anos. Acaba a paixão, aí você vai ter que encarar aquela realidade. Então, antes de entrar em qualquer relacionamento, conheça bem a pessoa. Conversa, veja o que ela pensa do futuro, o que ela faz da vida, como ela trata os pais, como ela trata o porteiro, princípios e valores básicos, qual é a religião, onde quer morar. Porque depois são coisas que a gente talvez não dá muita atenção na hora, porque está ali no fogo da paixão, mas depois isso pega, e pega feio, e aí a gente já está envolvido, emocionalmente envolvido, já está uma bagunça emocional. Para sair, fica mais difícil. Então, antes de entrar, pensa bem. E vocês de casa, o que você achou disso? Difícil, né? Eu achei difícil. Me deixe aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube, tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se, apenas um clique você já estará inscrito, e siga lá nas redes sociais, vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!